Chegamos em 2019, será que vale a pena comprar o iPhone X? No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é galera, no vídeo de hoje a gente vai avaliar se vale a pena ou não comprar o iPhone X, mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo, acessa, se inscreve e curte os vídeos que são muito legais e óbvio, se gostar não esquece de ligar a notificação porque desse jeito o YouTube sempre te avisa quando eu postar um novo vídeo por aqui, beleza? E se curtir, deixa o comentário e o like pro YouTube entender que o conteúdo é bacana e recomendar pra mais pessoas, beleza? Então bora pro vídeo! Ah, e não esquece, toda semana, toda segunda-feira eu tô trazendo aqui no canal um vídeo de um determinado iPhone pra falar se vale a pena ou não comprar em 2019, óbvio que com a minha opinião. Semana passada eu fiz o iPhone 8 Plus, hoje eu tô fazendo do iPhone X, então curte toda segunda-feira um vídeo desse tipo, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo! O iPhone X foi lançado há quase dois anos atrás no mercado e será que quando a gente coloca na balança os seus recursos e o valor atual de mercado compensa comprar esse aparelho? Eu acho que compensa e que não compensa ao mesmo tempo e eu vou te dar os meus argumentos pra essa fala, então vamos lá! A primeira coisa que você precisa observar é que o iPhone X foi lançado em 2017 e com menos de um ano de mercado a Apple simplesmente matou o aparelho, parou de vender. É óbvio que ainda os usuários vão ter atualizações aí por pelo menos mais três anos, ou seja, iOS 13, 14 e 15 vão ter as atualizações importantes que a gente precisa mas é um problema, né? O aparelho mal foi lançado, caro, não ficou nem um ano no mercado e já parou de vender. Então essa é uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Se você não tá lembrado, o iPhone X foi lançado lá em setembro de 2017, ele foi apresentado junto do iPhone 8 e 8 Plus e ele acabou chegando no mercado no dia 6 de novembro de 2017, dois meses depois de que ele foi anunciado. As grandes novidades do aparelho com certeza eram em relação à sua tela, a parte frontal, que não tinha mais o botão, que a gente conhecia como botão Home e um novo sistema de desbloqueio, substituindo o Touch ID por digital pro Face ID, que é mais ou menos como uma digital do seu rosto onde o aparelho emite 30 mil pontos, ele capta 30 mil pontos do rosto do usuário pra verificar se é ou não é o usuário dono do aparelho pra fazer o desbloqueio, enfim, todos os pagamentos que a gente precisa com o Apple Pay, por exemplo. A Apple também não confirmou, mas provavelmente o fato de se chamar iPhone X é muito mais por ser o décimo aparelho pelo iPhone fazer 10 anos então a Apple carinhosamente apelidou e nomeou esse aparelho de iPhone X. Além disso, houve muitas outras melhorias relacionadas à câmera, à tela, ao modo que o usuário interage com o aparelho pra fazer as funções de abrir, fechar aplicativo, alternar aplicativo, enfim, a Apple trouxe um novo conceito de aparelho e ela cobrou muito caro por esse novo conceito. Agora eu já vou entrar no novo tópico que as pessoas odiaram no iPhone X, que foi o preço onde a gente chegou a ter aparelhos custando 1.099 dólares lá no mercado americano o que é extremamente caro pra qualquer celular, inclusive iPhone. A tela do dispositivo é uma tela OLED de 5.8 polegadas com uma Super Retina Display então eles apelidaram essa tela de Super Retina Display. Com certeza é uma tela incrível e a resolução que ela entrega pro usuário é de 2.436 pixels por 1.125 então é uma resolução brutal na tela desse aparelho. Além disso, o aparelho conta com suporte às mais variadas e rápidas conexões sem fio tanto Bluetooth quanto Wi-Fi e também 4G LTE. A única coisa que eu não gosto nas especificações desse aparelho são as suas capacidades que a gente tem duas únicas, 64 e 256 GB. Vocês sabem muito bem, eu odeio quando a Apple faz isso de colocar 64 ou 256 eu acho que ela tinha que ter um modelo de 128 porque a maior parte dos usuários precisariam desse modelo mas ela faz isso obrigando o usuário a comprar um modelo de 256 GB onde ele paga 100 dólares a mais e a Apple tem de custo, de diferença pra fabricar o iPhone com mais memória de mais ou menos 10 dólares então querendo ou não, é uma maneira dela ganhar mais 10%, mais 90 dólares em cima do usuário eu acho muita sacanagem, então já saiba, o iPhone X só tem 64 e 256 GB. Outra coisa que não tem muita variável também são as cores. O iPhone X chegou e só teve duas cores no mercado, branco e preto. A única diferença, na verdade, é na tampa traseira, na parte traseira, no vidro traseiro e na borda. No modelo branco a borda é prateada e no modelo preto a borda é um preto bem escuro brilhante. Na frente, a única parte que é visível de frontal é basicamente onde a gente tem o sensor que vocês estão vendo bem aqui do lado então todos os modelos é preto na parte frontal e como eu já falei, a única cor que varia é a parte traseira e as bordas. Como a Apple lançou o iPhone XS, que é a evolução do iPhone X no ano passado, em 2018 e como ele é muito similar, ele é do mesmo tamanho, praticamente o mesmo peso e praticamente os mesmos recursos do iPhone X a Apple decidiu matar o aparelho, o iPhone X, em setembro de 2018 portanto ele não ficou nem um ano no mercado sendo vendido. Isso obviamente deixa as pessoas muito irritadas porque quem comprou um aparelho de mil, mil e cem dólares ficou realmente irritado por não ter mais a venda desse aparelho só que por outro lado, se você é uma pessoa que não comprou na época que ele estava sendo vendido de maneira oficial e está querendo comprar o iPhone X agora lacrado, original, bonitinho na caixa é uma boa época porque muitos lojistas, muitos varejistas ainda tem unidades em estoque e com certeza os descontos estão sendo bem bacanas se você quiser comprar esse aparelho agora no mercado. Só pra vocês terem uma noção, no momento que eu preparei o roteiro desse vídeo eu dei uma procurada no Buscapé, que é um site incrível pra gente achar preço e comparar preços no mercado brasileiro e o iPhone X de 64GB estava sendo vendido por R$4.049. Mas como eu sempre falo, se você não tem a grana pra comprar um aparelho zero bala novo, bonitinho, você também pode comprar um aparelho usado. Nesse caso, o mesmo modelo de 64GB da OLX eu encontrei na média por R$3.400 a R$3.500. Mas vale lembrar, se tá comprando um aparelho usado clica no segundo link aqui da descrição que você vai assistir um vídeo que eu preparei onde você vai aprender a não cair em fraude pra comprar um iPhone usado. Então você vai poder checar um monte de coisa no aparelho pra ver se de fato todo o anúncio corresponde ao aparelho se a bateria tá boa, se a tela é original enfim, assiste o vídeo que é muito importante se você quiser comprar um iPhone usado, beleza? E você lembra que lá no começo do vídeo eu falei que vale a pena e que não vale comprar um iPhone X? Pois é, eu acho que se você quer o iPhone X eu, André, recomendo que você compre um usado em bom estado porque até aí, ok, vale a pena pagar os R$3.400, R$3.500 Agora, pagar mais de R$4.000 em um iPhone que não vende mais por mais que ele tenha vários recursos bacanas na minha opinião, não vale a pena. Se você tá pensando em comprar o iPhone X eu recomendo que você assista aqui o terceiro link da descrição ou você clica aqui e aqui e assiste o vídeo que eu fiz do iPhone XR é o aparelho que a Apple lançou no ano passado substituindo também o iPhone X ele é mais barato, ele é R$749 no mercado americano e aqui no Brasil ele tá sendo vendido na caixa pra vocês terem noção por R$4.099, um valor muito similar ali ao do iPhone X aqui no Brasil então, dá uma pesquisada tem um vídeo aqui no canal também onde eu comparo o iPhone X com o iPhone XR e aí você pode ter uma noção do que vale mais a pena pegar um aparelho antigo e mais luxuoso ou um mais novo e mais econômico mais basicão, beleza? Então galera, essa é a minha opinião já falei pra vocês claro que você tem que ter a tua opinião tem que buscar a informação eu dei a minha não quer dizer que eu tô certo, que eu tô errado espero que vocês tenham gostado se concorda comigo deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? curta a vida porque ela é única valeu, falou e até mais tchau tchau